O Tarcísio já aumentou o trem e o metrô. Olha só que coisa linda que ele ofereceu para os paulistanos e paulistas nesse fim de ano. É o panetone do Tarcísio. Esse aumento do metrô e do trem favorece a quem? Favorece as empresas concessionárias. A CCR, que é proprietária de várias linhas privatizadas no metrô e no trem. Pois bem, eles recebem primeiro e recebem mais por passageiro. Então agora vai melhorar o rendimento deles. Do outro lado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o que fez? Anunciou uma tal tarifa zero de domingo. Mas olha só a tarifa zero dele. A tarifa zero vai ser paga para as empresas, porque as empresas não vão andar de graça. Elas vão receber de acordo com o número de passageiros que entrarem nos ônibus. Então ao invés de elas receberem pelo custo de cada ônibus, elas vão receber pelo número de passageiros. Todo mundo acha que vai aumentar o número de passageiros. Então é um grande negócio para as empresas. A tarifa zero, logicamente, é boa para o passageiro. Mas quem está ganhando de verdade, quem está com sorriso aqui na orelha, são as empresas de ônibus.